Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de screencam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. A nossa lição de hoje será a seleção no Photoshop. A seleção é uma operação extremamente importante, com ela a gente pode recortar pedaços de uma imagem para levar para outra e ajudar nas montagens fotográficas, como também restringir a área de atuação de filtros e ajustes, o que ajuda muito a melhorar uma fotografia ou mesmo a compor uma obra de arte mais interessante. Então, nós vamos começar a conhecer as ferramentas de seleção e algumas operações voltadas para elas. As primeiras ferramentas de seleção que vamos conhecer fazem parte de um grupo, que é chamado de grupo letreiro. Este aqui são as ferramentas letreiro. Nós temos a ferramenta letreiro retangular, a ferramenta letreiro elíptico. E temos também a ferramenta letreiro de linha única, que é uma linha única de um pixel de altura, e uma coluna única, que também é apenas uma coluna de um pixel de largura. Bem, nós não vamos falar tanto dessas duas últimas ferramentas para falarmos mais destas que se seguem. A ferramenta letreiro retângulo e a ferramenta letreiro elíptico. Com a ferramenta letreiro retângulo, que não tem tanta precisão em algumas seleções, nós podemos selecionar grandes áreas retangulares, como estamos vendo aqui. E quando selecionamos, a área interna está restrita para operações de filtros ou de ajuste. Vou demonstrar fazendo aqui o uso de um filtro de desfoque, por exemplo, o galceano. Vou aumentar esse desfoque. Notem que somente aqui dentro o filtro foi aplicado. Somente aqui dentro houve o desfoque. Ou seja, fora da área de seleção, não entrou no processo de desfoque que o filtro promoveu. Toda vez que fizermos uma seleção e quisermos retirar esta seleção, nós vamos até o menu selecionar, em inglês, Selection, e vamos pedir para cancelar esta seleção, cujo atalho é Command-D. Quando você aperta o Command-D, ou o menu selecionar, cancelar a seleção, ele retira a seleção do processo. Quando eu quero trabalhar com a ferramenta letreiro retangular, conhecida em inglês como Retangular Marquee, eu começo a fazer a ferramenta e logo em seguida solto, tendo a seleção sido feita. Agora observemos a ferramenta letreiro elíptico, ou Elliptical Marquee, em inglês. Quando estamos com ela, basta que nós façamos e vão nascer elipses ou círculos. Para que nós tenhamos, vou apertar aqui Command-D, para que nós tenhamos a formação de um círculo proporcional e perfeito, é só nós começarmos a fazer e pressionarmos na sequência a tecla Shift, e ela mantém uma proporção. Notem aqui, a largura e a altura estando com a mesmíssima medida, porque estamos mantendo o Shift pressionado. O mesmo acontece, vou apertar Command-D, o mesmo acontece quando nós queremos um quadrado e não um retângulo. Basta que comecemos a fazer, pressionemos Shift e ele vai manter os tamanhos proporcionais, as larguras proporcionais e a altura também. Enfim, uma outra função interessante, que é uma operação que nós podemos fazer com vários tipos de seleção, são essas que aqui se encontram. Nós chamamos de operação de formato na seleção. Nós temos aqui a primeira das opções, que é a nova seleção. Com ela, nós podemos, quando fazemos afastado qualquer outra seleção, ela apaga a anterior. E outra função que ela tem também, é que quando nós temos uma estrutura feita, uma seleção feita, se o cursor estiver por dentro apresentando este formato, nós podemos clicar e deslocar a seleção para outras áreas e trabalhar com ela normalmente. Então, só podemos fazer esse deslocamento de uma seleção já feita com a operação de nova seleção ligada. A outra operação que podemos fazer, não só com estas ferramentas Marquee ou Letreio, mas também com as que vão se seguir, é a adicionar a seleção, que é muito simples. Quando já há uma seleção feita e nós fazemos uma outra, junta ou separada, elas começam a se soldar, elas começam a ficar juntas na imagem aberta. E assim nós garantimos a feitura de seleções separadas, mas presentes em uma mesma imagem. Vou apertar Command-D para tirar as seleções. Vou agora chamar a ferramenta Letreio Elíptico ou Marquee Eliptical Marquee e vou demonstrar a mesma questão. Nós podemos pressionar lá em cima a operação de formato de adicionar a seleção e formar e criar um novo formato soldando seleções umas nas outras. Na sequência das operações, nós temos aqui o subtrair da seleção. É muito simples. Quando nós ligamos o subtrair da seleção, qualquer nova seleção que eu faça e que encoste na seleção anterior gera o aparar da seleção anterior. Ou seja, nós aparamos pedaços da seleção anterior. É claro que não conseguimos precisão com esse tipo de ferramenta dedicada à seleção, mas ela também é útil em vários momentos do trabalho no Photoshop. A última operação é a operação de interseção com a seleção. Então, tendo aqui uma seleção já existente, quando nós fazemos uma nova seleção, somente esta parte que é comum às duas seleções, a nova e a anterior, é que vai sobrar quando eu soltar o mouse. Então, observemos que somente essa parte, que é a interseção das duas, ficou. Vou apertar Comand D para retirar todas as seleções do processo. os outros grupos de ferramentas de seleção vêm logo abaixo. São o grupo das ferramentas laço. Nós temos a ferramenta laço normal, a ferramenta laço poligonal e a ferramenta laço magnético. Com a laço poligonal, nosso trabalho é bem interessante e é recomendado que nós façamos uso da magnitude de zoom mais ampliada. Então, eu vou ampliar aqui o zoom, vou deslocar a área para onde eu quero começar a selecionar e aqui eu uso a laço poligonal para, de clique em clique, fazer um pré-desenho da área que eu quero selecionar. Então, eu vou dando de clique em clique e posso usar toda hora a tecla espaço para deslocar a visualização. De clique em clique eu vou selecionando uma área. Esta linha que aqui aparece é chamada de pré-desenho e quando eu der dois cliques em qualquer lugar ou clicar quando o cursor apresentar este sinalzinho de fechamento, ela finalmente se transforma em uma seleção apenas envolvendo os pixels que estão nessa área. Como podemos ver, agora com esta área, somente esta área selecionada, nós podemos fazer as operações restritas a esse pedaço de imagem. Como, por exemplo, levar esse pedaço para outra imagem ou aplicar ajustes e filtros só para a gente lembrar. Bom, outra operação interessante, vou apertar com o Monde D, é, enquanto eu estou clicando para selecionar uma área com mais precisão e a ferramenta laço poligonal nos permite um tanto mais de precisão, pode haver momentos em que eu der um clique errado, um clique do lado de fora que prendeu este pré-desenho a uma área que eu não queria selecionar. Quando eu quero corrigir estes cliques dados, eu vou usando a tecla Delete ou Delete. A cada Delete que eu vou dando, eu vou apagando um ponto anterior e aí eu posso refazer o pré-desenho. Lembrando que nós não devemos dar dois cliques como eu farei agora em qualquer lugar, porque senão ele fecha automaticamente a seleção e poderíamos nós ainda desejar continuar o trabalho mas não tem problema se isso acontecer ainda com a laço poligonal na mão nós podemos usar a operação de adicionar a seleção e podemos continuar o trabalho de seleção cuidadosa da estrutura até que eu tenha mais áreas selecionadas e agrupadas soldadas para fazer uma seleção mais completa. Vou apertar Ctrl Command D Bom, a outra ferramenta da família Laço é a própria Laço que é considerada uma família de uma ferramenta de pouquíssima precisão ela foi feita para você desenhar a mão livre o tipo de seleção desejada então quando você solta essa seleção ela automaticamente fecha criando uma área de seleção com menos precisão mas que pode ser importante em vários outros momentos do uso do Photoshop vou apertar Command D a outra ferramenta é a ferramenta Laço Magnético ela tem uma característica mais interessante ainda ela permite que nós não precisemos dar tantos cliques ela vai tentando entender o caminho que estamos buscando no contraste direto com o fundo da imagem então nota notem que eu vou caminhando e ela vai fazendo pontos sozinha mesmo que eu não precise clicar mesmo assim a precisão desta ferramenta não é tão exata apesar de eu poder mexer em itens na barra de opções como o contraste o nível de contraste que ele vai ter e a frequência que é qual é o tempo que vai acabar sendo marcado de quanto em quanto o espaço haverá a marcação de um novo ponto fixo vou apertar Command D a última ferramenta eu vou abrir até uma outra imagem interessante para mostrarmos a última ferramenta vai trazer para nós uma imagem que tem a predominância das cores azul do céu e verde da folhagem bom eu gostaria de selecionar só o céu imaginemos ter que selecionar toda esta área com a ferramenta poligonal por exemplo daria muito trabalho então o Photoshop nos oferece a ferramenta varinha mágica ou Magic Wand em inglês que serve para nós selecionarmos áreas adjacentes a um pixel com a sua cor que tenham cores parecidas com a dele então se eu clicar aqui no azul ele vai tentar pegar a máxima área azul que seja adjacente da onde eu cliquei notem que esta área interna não foi selecionada apesar de ser de cor muito semelhante porque ela não é adjacente existem áreas de cor verde que impedem que esta seleção alcance esta área fechada então eu teria que clicar teria que marcar aqui em cima o adicionar a seleção e ir clicando em cada área azul para poder abranger toda a área do céu inclusive em pedacinhos pequenos o que daria um pouquinho mais de trabalho e nós podemos refazer tudo isso aqui de uma forma um pouquinho mais fácil da seguinte forma vou apertar comand d nós podemos desligar aqui na barra de opções da ferramenta varinha mágica a função adjacente então agora em inglês é considerada é chamada de contíguos agora se eu clicar neste pixel de cor azulada ele vai pegar todas as cores azuladas parecidas com aquela com a daquele pixel que eu cliquei mesmo que não sejam rigorosamente adjacentes vou vou pressionar ctrl d vou desligar agora vou ligar novamente a adjacência para mostrar para vocês a questão da tolerância vejam estando a tolerância em 32 ele vai analisar aquele azul e vai pegar qualquer azul que seja parecido mas se eu reduzir muito a área como por exemplo para 3 de tolerância ele vai querer pegar uma área bem menor porque ele só vai querer alcançar os pixels de cor exatamente iguais àqueles que eu cliquei ou muito parecidos em decorrência da tolerância marcada e assim nós começamos a aprender ou a fixar as ferramentas seleção muito obrigado até a próxima e aí até a próxima